e aqui estamos para mais um vídeo trazendo para vocês um vídeo de dragon life tem gente que fala dragon life ou essas coisas mas como eu sou uma criança que sabe bem inglês que são adultos ainda e nem sabe inglês já tem bastante inglês já dá para o gosto então já dá para eu traduzir algumas coisas mas não é como os outros que sabe traduzir um monte de coisa mas eu pelo menos se traduzir bastante coisa e esse é o dragon life roblox se você tiver roblox instalado instala agora porque é muito bom mas se você tiver um pc ruim ou alguma coisa assim eu recomendo você não instalar porque o roblox está mudando uma coisa que não vai dar certo que eu sei tá deixa eu chat de voz mas isso não é coisa que o vídeo vai ter e nunca irá ter só quando o canal estiver bastante inscrito e vocês comentarem se quer ou não porque eu já tenho tanto vídeo de chat de voz que eu nem quero falar disso nós só vi um mesmo e o outro é meu colega aí falando o chat de voz vai começar o chat de voz não vai dar certo não vai não vai dar certo na real o chat de voz não vai dar certo porque todo mundo vai falar vai ficar mais fácil de tipo falar o nome podia ter alguma coisa para botar 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 para escolher se é chat de escrever assim você não ia precisar ficar ouvindo um monte de gente falando e assim é muito ruim eu sei que vai dar ruim no chat de voz mas isso não é tema do nosso vídeo tá então eu não vou falar disso encontrem vídeos encontrem vídeos encontrem vídeos encontrem vídeos de chat de voz no roblox porque eu que não vou falar disso não gente ó ó ó ó o ó ó o o meu vô lê bonito Tá, assim Dragon Leaf a gente só precisa achar casa Ficar caçando um monte de coisa Ficar fazendo amigo Ficar conversando pelo chat Ficar jogando com o amigo E é isso que tem pra fazer um Dragon Leaf E eu nem sei Porque eu tô gravando Dragon Leaf, tá Mas, me lembra aí Se eu já gravei vídeo De Dragon Leaf, que eu não me lembro Na real Se vocês morassem comigo, vocês iam ver Como eu me esqueço das coisas muito rápido Tipo assim Eu ia esquecer O tema de um vídeo Que aconteceu no dia anterior Entendeu? Eu não consigo me lembrar das coisas Como muita gente Tamo indo pro vulcão Meu Deus O vulcão Se não me engano Ah tá, é pra cá mesmo Meu Deus Olha a árvore Exagera Agora fizeram Ilha com Cerejeira Minha árvore favorita É porque eu gosto do Japão É porque a minha árvore E favoriza Porque a minha árvore Eu gosto Mas eu não gosto da cor rosa Eu só gosto Do treco, né Eu gosto disso É É difícil explicar Como é que tem água Isso aqui parece Isso aqui parece Eu vou pedir pra cortar Essa parte do vídeo Porque é muito pesado Tá Mas gente Eu até esqueço De cortar Ah não Eu não vou falar não Esqueço de cortar A parte do vídeo Que eu que edito Entendeu? Mas assim Eu esqueço De cortar A parte do vídeo Na verdade Eu não edito É Fabiano Metal 10 Que edito Olha Olha ali Aquela que tá brilhando Que aquilo Deixa eu ver Ah Desliga esse Gente Ló Que chato Isso já parece Interessante Porque não é interessante Não Não é nada É Deixa eu ver Sobe 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 Eita Pega Tô tentando Arrumar uma Casinha Mas eu nunca Acho uma Casinha Pra mim Meu Deus É de barra Voado Ó Aqui ó Cadê Tá lindo Vamos soltar o raio Chato Hum Bu 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 Dragon Leaf Pesquisa É muito bom Tá acontecendo Acontecendo A festa As luz Acontecendo A festa A adoção É aqui que eu nasci Vamos lá Vamos subir ali Meu Deus, a ilha flutuante, é muito legal isso. Olha aqui, essa vai ser a minha casa, aguinha, olha a água bem funda, aqui eu posso me esconder dos predadores, tutu, até a próxima parte do vídeo. Eu evoluí, agora eu tô só um pouquinho maior, ui, agora eu preciso de mais comida e peixe, moleque, gravação de uma coisa muito boa, ui, dá uma voadora aqui, avum, avum, avum. Agora eu tô dando a voadora, calma aí, calma aí, sobe, 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 sobe. Vum, 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 vum. E aí, que aí. Senti pôrinho, senti pôrinho? Vum, vum. Vum, vum, vum. Eu vou ficar planejando. Ah! Ah, não é o Hanova. Eu sou dragão elétrico, antes eu era o dragão de leixelo, agora eu sou um dragão elétrico. Fechar os olhos. Animitam-se. Sono. O Jirido. O Jirido. Deixa eu botar o som do jogo pra ver como é que é esse o Jirido. Bem baixinho, bora ver. Tô louquinho pra evoluir, velho. Vai. Deu mal trabalho pra ficar ovo e eu não quero mais... Meu Deus. É trabalho pra conseguir chegar o dragão elétrico, viu? É difícil. Custa bastante o dinheiro do jogo. O Jirido. Olha, bora ver se tem alguma coisa escrita. Pelo visto, eu só tenho um S escrito aqui. Eu não vou pegar um dragão totalmente escuro porque é difícil navegar de noite, entendeu? Esse dragão aqui é até legal, mas no meu é bem melhor porque navegar, voar de noite com o dragão total preto. Eu, eu, eu já tive essa obsessão. Porque eu já fiz um dragão total preto e é muito ruim. Velho, tem bioluminescência isso. Como é que esses caras fez bioluminescência? Vai, vai ser cozinhado, velho. Vai ser cozinhado. Faz o que pra ter bioluminescência, velho? Tanto tem biominescente aqui... Tanto tem biominescente, eu não sei como é que tem... Ai ai, até a próxima parte do vídeo! Eu evoluí! Eu evoluí! Eita Peggy, eu acho que não mudou o meu ar não... Agora eu nem consigo cuspir raio, ah tá... É, não mudou não... Frio! 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 Pronto! Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esquece de se inscrever no canal... Ah, deixa eu ver se dá pra dar barra e dente... Barra e... Dente... Que merda... Deixa eu ver... Barra... E... Dente... Deu barra e dente, mas não dá... Ai gente... Tchau, amanhã a gente joga! Aqui ó... 14 segundos... Tá, tá bom, tá bom... Tchau! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL